O São Paulo soprou no Morumbis, ganhou do Nacional por 2 a 0 e olha que poderia ter goleado se marcasse os gols nas oportunidades que surgiram especialmente no primeiro tempo. Tricolor realmente foi superior ao adversário, o jogo 0 a 0 lá no Uruguai já ensejava a classificação do São Paulo que com o Morumbi, 60 mil torcedores vibrando e empurrando, fatalmente veriam esse resultado positivo do São Paulo. Agora é a vez de São Paulo e Botafogo pelas quartas de final da Libertadores. Um clássico local, um clássico nacional, Botafogo voando, São Paulo jogando muito também. Nossa, o chão vai tremer, gente. Bam, 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 Tricolor!